101 FM, a número 1 de Prudente. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Muito bom dia a você que está ligado na 101 FM, a número 1 do seu rádio. Eu desejo a você um excelente domingo e agradeço mais uma vez pela companhia do nosso encontro marcado aos domingos, 7 da manhã, aqui na número 1 do seu rádio, o programa Agro e Negócios, que está começando agora. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. Eu quero desejar um bom dia a você, produtora rural, a você, produtor rural, a todos os empreendedores do campo e também quem nos acompanha nas cidades. A partir de agora, o Agro e Negócios, com as principais informações do campo de Presidente Prudente, Oeste Paulista e do Brasil. O Agro e Negócios tem o objetivo de levar informações úteis, destacar técnicas, experimentos, tecnologias agrícolas para que vocês possam trabalhar e produzir muito mais e melhor. O Agro e Negócios tem a apresentação e produção de Cristiano Machado e participação especial de João Menezes de Sousa Neto e o seu Café da Pecuária. Café da Pecuária, com João Menezes Neto. A direção geral é de Bruno Maluli e o Agro e Negócios, aqui na 101.1 FM, a pioneira do FM de Presidente Prudente. Nosso programa, via 101, nas ondas do rádio, chega a 82 municípios. Do Oeste Paulista, do Norte do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul. Mais de 82 municípios, onde vivem um milhão e meio de pessoas, recebem o sinal da 101. E acompanham o nosso programa todos os domingos, às sete da manhã, aqui na emissora, que é líder de audiência na região. E também temos a opção, a oportunidade de levar o conteúdo do Agro e Negócios também para o Brasil e para o mundo, através da internet. Então, eu faço um pedido para que vocês acompanhem o programa também pelo www.norteagropecuario.com.br. O norteagropecuario.com.br é parceiro do Agro e Negócios, aqui na 101 FM, a número 1 do seu rádio. Se você perdeu uma entrevista, se você quer acompanhar tudo aquilo que foi destaque, no programa Agro e Negócios, em todos os programas aqui da 101 FM, do Agro e Negócios, todas as edições, cliquem no www.norteagropecuario.com.br. Experimentos, tecnologias agrícolas e as técnicas para produzir mais e produzir melhor. E hoje teremos um programa especial. Nós destacaremos aqui informações sobre o mercado agropecuário, informações importantes para quem atua na pecuária, para quem atua na agricultura, fruticultura, psicultura, enfim. Todos os segmentos do campo em destaque no nosso programa deste domingo, que está começando agora. Fiquem conosco! Acordo de manhã cedinho com um galo cantando em pleno alvorecer, acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer, arreio meu cavalo baio, ponho um imbornal, uma rapadura, e pra comer com charqueado, também levo litro de uma pinga pura. Eu falco pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando, seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmeira, paro às onze horas, saco minha navalha, trapita meu cigarro, pico, corto, fumo fino, enrolo na palha. Começa agora na 101FM, o Agro em Negócios, com as principais informações do campo no Oeste Paulista, em São Paulo e no Brasil. No ar, notícias que importam aos homens e mulheres do campo. No ar, o Agro em Negócios. Pra todo mundo, curtindo a 101, 101, 101, 101FM, 101, 101, 101, 101. A número um do seu rádio. Agro em Negócios, na 101FM, com Cristiano Machado. Tá em casa? Tá na 101. E neste momento, o Agro em Negócios destaca orientações, dicas, sugestões pra vocês, produtores e produtoras rurais. Para que vocês possam trabalhar e produzir mais e melhor. E quem sempre abre o Agro em Negócios aqui na 101FM, a número um do seu rádio, é o engenheiro agrônomo João Menezes de Souza Neto. João Menezes de Souza Neto, que assina aos sábados, no jornal O Imparcial, a coluna Café da Pecuária e Agronegócios. E aqui, ele abre o programa Agro e Negócios com o seu Café da Pecuária. João, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Sempre eu digo aqui que, além de um prazer, é um privilégio ter a sua companhia aqui no programa. E qual é o seu destaque no programa deste domingo? Bom dia, João! Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes da 101FM. Bem-vindos a mais um Café da Pecuária na 101FM. Hoje, o nosso destaque será o uso de milheto na alimentação de bovinos. Café da Pecuária, com João Menezes Neto. Uma estratégia que o produtor pode usar quando ele vai reformar a pastagem é plantar um milheto nessa área a ser reformada. Um milheto é uma planta bastante, abre aspas, rústica, fecha aspas, que pode ser semeada. A semente não tem um custo tão elevado. O custo de sementes por área não é muito caro. É uma planta que tem um plantio facilitado. O preparo de solo é igual de qualquer cultura, mas a correção de solo é menor que de milho. Ela não é uma planta tão exigente como, por exemplo, milho e sorgo. Mas, se você adubar, essa adubação vai deixar um efeito residual para a pastagem que você implantará posterior. E também melhorará a produção de milheto. Você pode semear o milheto numa área que você vai reformar a pastagem de duas formas. Pode plantar ele em linha e isso vai facilitar a colheita para a ensilagem. Então, é uma estratégia o plantio em linha. Além das vantagens do plantio em linha, de melhor aproveitamento do adubo, de maior facilidade de manejo, você ainda consegue cortar o milheto com ensiladuras mais simples, essas ensiladuras comuns que os produtores têm na propriedade de uma linha. Então, você plantando ele em linha facilita muito a colheita. E você pode semear o capim na entrelinha. Quando você corta o milheto, faz a ensilagem, retira a planta da área, a pastagem vai estar formada. Uma outra estratégia é você fazer a semeadura a lanço do milheto em toda a área. Você pode fazer isso de forma exclusiva, exclusiva. Ou seja, planta só o milheto, coloca o gado para pastejar, é um capim de excelente qualidade. E depois você faz um plantio direto de agricultura ou de capim e estabelece a pastagem. Mas o que a gente normalmente tem recomendado, quando a ideia é o estabelecimento de pastagem, é você fazer uma semeadura da forrageira que você deseja implantar na área com uma pequena quantidade de milheto, de 5 a 8 quilos por hectare. E o que acontecerá? Esse milheto, ele tem uma germinação mais rápida. Com 30, 40 dias, você já tem forragem para o gado consumir. Como ele tem um valor nutritivo elevado, o gado acaba dando uma preferência pelo milheto. E você faz um pastejo com o gado do milheto e depois essa área vai ser vedada para que o capim se estabeleça e você possa utilizar como uma área de pastagem. Então, você pode usar o milheto tanto para fazer silagem como uma área exclusiva de plantio de milheto para pastejo. Ele rebrota várias vezes. Ou você pode estabelecê-lo junto com uma forrageira para utilizar essa área mais rapidamente e ter uma oferta de uma forragem de excelente qualidade. Ele tem uma rebrota bastante vigorosa e tem uma produtividade elevada. Porém, a grande vantagem do milheto é que ele é uma planta mais adaptada às áreas tropicais que chovem pouco. Então, ele, em relação ao milho e o sorgo, então mesmo em condições de uma escassez maior de chuva, você consegue produzir um pouco de forragem para atender o seu gado. Então, ele é bem adaptado a regiões que chovem pouco, solos rasos, solos arenosos. Então, você acaba tendo nessas condições uma boa oferta de forragem para os seus animais. Era isso que a gente tinha para hoje. Um ótimo domingo a todos e retornamos na próxima semana. Café da Pecuária com João Menezes Neto Ok, João Menezes de Sousa Neto, muito, mas muito obrigado mesmo por sua participação, sempre abrilhantando o agro e negócios aqui na 101FM. Valeu, João. No próximo domingo, você retorna com mais dicas, informações, orientações importantíssimas para as mulheres e homens do campo que acompanham o programa aqui na 101FM. O sinal da 101FM chega a 82 municípios do oeste do estado de São Paulo, do norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Mais de um milhão e meio de pessoas recebem o som da 101FM. Sem contar a internet e as redes sociais que levam todo o conteúdo do programa para o Brasil e para o mundo. Mas, João, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo domingo com mais um Café da Pecuária aqui no programa Agro e Negócios. E o vento me leva pras águas do mar Sonho que me sinto tão machucado Passou da porta Usou máscara 101FM Sicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Sicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo. É verdade que o Sicred distribui os resultados? Verdade, Juliana. Como Sicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicred? Participa sim, Edu. No Sicred, o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Sicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicred não é só pro público agro? Não. O Sicred é pra mim, pra você. O Sicred é pra todo mundo. Procure uma agência Sicred ou fale com quem é dono. Com crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior, a produção de grãos no país deve chegar a 265,7 milhões de toneladas. Conforme aponta, o sexto levantamento da safra 2021-2022, publicado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Apesar da expectativa de aumento na colheita quando comparada com o resultado obtido no período 2020-2021, observa-se uma leve perda na produção de 0,9% sobre o volume divulgado no último mês, quando eram esperados 268,2 milhões de toneladas. A queda é reflexo da forte estiagem verificada sobretudo nos estados da região sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou virtualmente do anúncio da safra de grãos e destacou a importância do trabalho feito pela Conab na precisão do levantamento da safra. Nessas estimativas cada vez mais precisas, aumentando aí a acurácia dos dados da safra, a Conab então vem investindo em tecnologia e capital humano. Esse trabalho da Conab é essencial para o país, que é uma potência agroalimentar e sem esses dados e essas informações, as decisões são tomadas sem precisão. E agora, todos os agricultores brasileiros, todo o setor é beneficiado. Com o plantio encerrado de soja em 40 milhões e 700 mil de hectares, acréscimo de 3,8% na área plantada em relação à safra 2021 e 2022, as atenções se voltam para o andamento da colheita da oleaginosa, que já ultrapassa 50% em todo o país. A expectativa é que a produção alcance 122 milhões e 700 mil de toneladas. O presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, ressaltou a influência do clima no resultado da safra, mas reforçou o uso de tecnologia no levantamento. O tratamento de dados realizado pela Conab deve ser dinâmico, ou seja, as informações devem ser fornecidas em tempo real e adequadas aos acontecimentos que estão ocorrendo no cenário mundial. E com a reorganização do trabalho da geração das estatísticas da produção agrícola do Brasil, a Conab avança nos seus principais objetivos de garantir a inteligência agropecuária. A expectativa é de crescimento também para o algodão. No atual levantamento da companhia, pode chegar a aproximadamente 6 milhões e 900 mil de toneladas, sendo 2 milhões e 820 mil de toneladas apenas da pluma. Para o feijão, o primeiro ciclo dessa cultura foi parcialmente comprometido pelas perdas de rendimento em decorrência principalmente das adversidades climáticas registradas. Já as lavouras de segunda safra da leguminosa estão em implantação ou em pleno desenvolvimento, com a perspectiva de alcançar um bom resultado, garantindo o abastecimento do mercado consumidor e equilibrando a oferta do grão. Outras informações sobre o desenvolvimento das principais culturas cultivadas no país podem ser obtidas na íntegra no sexto levantamento da safra de grãos 2021-2022 no site da companhia em www.conab.gov.br Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Agro e Negócios na 101FM com Cristiano Machado. E na abertura do programa Agro e Negócios na 101FM a número 1 do seu rádio, novamente temos a satisfação da presença, a participação do senhor Vanderlei Oliveira. Ele é diretor executivo da cooperativa de crédito Cicred, Rio Paraná, Paraná, São Paulo. Mais uma vez, agradecendo a gentileza e a atenção do senhor Vanderlei Oliveira para falar conosco sobre dois temas relevantes e que são interligados. Poupança premiada e também investimentos em agronegócio. A importância desses dois temas que são interligados e a cooperativa de crédito Cicred desenvolve um trabalho excelente nesse sentido. Senhor Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia, agradecemos muito a sua participação aqui no programa Agro e Negócios. Olá, muito bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes do programa Agro e Negócios. Vamos começar falando, senhor Vanderlei, sobre aqueles investidores mais tradicionais e conservadores. Quais os benefícios de ser um associado e manter uma poupança na cooperativa de crédito Cicred? Hoje, o Cicred trabalha com a poupança Cicred, onde ela é um produto similar ao que possui nas demais instituições financeiras com grande diferencial. O poupador ou associado possui a poupança Cicred, além do rendimento da caderneta de poupança, ao final do ano ele também tem participação nos resultados da cooperativa. E ainda uma grande novidade que o Cicred tem a campanha Poupar e Ganhar Cicred. Ela inicia agora no dia 14 de março, onde do mês de março até o mês de dezembro vai ser distribuído R$ 2,5 milhões em prêmios que eu vou detalhar na sequência. O quanto a poupança é importante para termos recursos para o setor do agronegócio principalmente? O Cicred está lançando essa campanha da poupança premiada Cicred justamente porque nós temos uma visão de crescimento do agronegócio e hoje praticamente 70% do recurso captado na poupança é investido na nossa região de atuação no agronegócio que é um setor tão importante para o desenvolvimento da região e consequentemente para o crescimento do PIB do Brasil. Essa campanha do Cicred Poupar e Ganhar Cicred nós já temos realizado ela há mais de 5 anos e esse ano em especial serão 2 milhões e meio de prêmios são já começando a partir de 14 de março por semana são 10 sorteios semanais de 5 mil reais no mês de outubro tem um sorteio de meio milhão de reais que outubra o mês da poupança e finalmente no mês de dezembro tem um último sorteio de 1 milhão de reais onde com muito orgulho a Cicred Rio Paraná cabe ressaltar que há 2 anos atrás o ganhador desse 1 milhão de reais foi aqui na nossa regional foi um associado nosso de presidente Wenceslau que poupou no Cicred e ganhou esse prêmio tão especial então a campanha é muito simples a cada 100 reais de aplicação na poupança ou a cada 200 reais em poupança programada você está concorrendo a esses prêmios todos de 2 milhões de reais durante todo esse período distribuído nos sorteios semanais nesse sorteio intermediário de outubro e também no último sorteio final do 1 milhão de reais e como é o conceito trabalhado pelo Cicred nesse sentido ou seja uma iniciação financeira dentro de um trabalho magnífico que a cooperativa faz de educação e conscientização financeira nós vemos a poupança como realmente um processo de iniciação financeira seja para o seu filho seja para o adolescente seja para o universitário ou até as pessoas com rendas com rendas maiores que realmente tem esse intuito de poupar de guardar esse recurso pensando no sonho futuro seja da reforma da casa seja em adquirir o carro ou até mesmo a viagem e a conquista do sonho particular de cada um mas é muito muito simples hoje abrir uma conta poupança é muito rápido ágil prático em no máximo 5 7 minutos já é concluída essa abertura de conta e você por apenas 100 reais você já está concorrendo a nossa campanha poupar e ganhar Cicred 2022 quem ficou interessado em conhecer um pouco mais da nossa campanha basta procurar as nossas agências Cicred aqui em Presidente Prudente temos duas agências e também toda a nossa regional aqui no oeste paulista tem agência Cicred que já está com os colaboradores treinados e capacitados a estar fornecendo todo o detalhamento do funcionamento da nossa campanha que é muito simples basta aplicar na poupança e consequentemente você já está concorrendo através dos cupons eletrônicos então muito obrigado Cristiano muito obrigado ouvintes do programa Agro e Negócio o Cicred sempre tem muito todas as iniciativas que apoiam o agronegócio o Cicred está junto como mencionei anteriormente o agronegócio é muito importante para o desenvolvimento da nossa região e consequentemente do nosso país e a gente está à disposição onde daqui a mais ou menos 90 dias já inicia-se também o plano Safra 2022-2023 e todas as demandas de produtos e serviços ou até mesmo de demandas para o agronegócio basta os ouvintes procurarem uma de nossas agências na região Sr. Vandelei Oliveira diretor executivo da Cicred Rio Paraná Paraná São Paulo mais uma vez muito obrigado por sua participação aqui no programa Agro e Negócios na 101FM a número 1 do seu rádio uma excelente semana e os microfones sempre estarão abertos aqui para as informações da cooperativa de crédito que investe aqui na nossa região um grande abraço e até a próxima muito obrigado e eu tenho todos um bom dia todos os detalhes sobre esse assunto estão no www.norteagropecuario.com .br com o objetivo de promover melhorias nas infraestruturas dos portos o governo federal realizou nesta sexta-feira o leilão dos terminais pesqueiros públicos de Belém Manaus e Vitória o leilão foi realizado pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos do Ministério da Economia na B3 em São Paulo essa foi a primeira vez que a B3 sediou um leilão de terminais pesqueiros a empresa Amazon Peixe Aquicultura arrematou os lotes de Belém e de Manaus o Terminal Pesqueiro de Belém recebeu proposta de outorga de mais de 140 milhões e meio de reais e o de Manaus teve proposta de mais de 126 milhões de reais ambas as ofertas representaram ágil de 50,50% no valor proposto no edital o terceiro lote teve como objetivo o Terminal de Vitória no Espírito Santo e foi vencido pela empresa Himalaia Refrigeração e Conservação com uma proposta de outorga de mais de 1 bilhão de reais o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura Jorge Seife Júnior destacou que a gestão privada deverá promover melhorias na infraestrutura dos portos garantindo mais apoio aos pescadores e aumentando a eficiência do setor segundo ele atualmente há vários terminais pesqueiros públicos inativados e a pesca nacional para crescer para disponibilizar melhores pescados para os consumidores para reduzir custos de operação dos pescadores é necessário que eles tenham infraestrutura não só para lavar o peixe trazer sanidade para o pescado mas também para comprar gelo abastecer de óleo diesel enfim ter todas as suas necessidades nos portos e esse é um grande sonho antigo do setor pesqueiro e hoje com esses leilões nós vamos já conceder vários deles para a iniciativa privada que vão investir vão trabalhar e vão conceder esses serviços aos nossos pescadores de todo o Brasil Seife lembrou que aproximadamente 30% do que é pescado no Brasil é descartado por falta de condições segundo ele ao dar estrutura para os pescadores o custo de produção será reduzido o leilão teve como objetivo a seleção da proposta mais vantajosa com o critério de maior oferta de outorga por cada terminal ou bloco de terminal para exploração revitalização modernização operação manutenção e gestão pelo período de 20 anos segundo o programa de parceria de investimento do Ministério da Economia o processo para concessão dos terminais pesqueiros públicos de Aracaju em Sergipe Natal no Rio Grande do Norte e para o bloco formado pelos terminais pesqueiros de Santos e Cananeia em São Paulo será submetido a reanálise para a realização do leilão em nova data que será divulgada oportunamente para o Momento Agro de Brasília Sérgio Pastor com o crescimento esperado em mais de 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior a produção brasileira de grãos no período de 2021 a 2022 deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas é o que revela o sexto levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento a Conab divulgado nesta quinta-feira a ministra da Agricultura Tereza Cristina reforça a importância das informações prestadas pela companhia para o setor Esse trabalho da Conab é essencial para o país um país que é uma potência agroalimentar que sem esses dados e essas informações as decisões são tomadas sem precisão e agora todos os agricultores brasileiros todo o setor é beneficiado com essas estimativas cada vez mais precisas aumentando aí a acurácia dos dados da safra Apesar do aumento na colheita quando comparada com o resultado obtido no período de 2020 a 2021 a Conab identifica uma leve perda de produção de menos de 1% sobre o volume divulgado no último mês quando eram esperadas pouco mais de 268 milhões de toneladas como explica o presidente da companhia Guilherme Ribeiro Há uma perda de 2,7 milhões de toneladas na safra da soja ainda decorrente da forte estiagem nos estados da região sul do país e no centro-sul de Mato Grosso do Sul Além disso também é importante nós falarmos que houve uma redução de 217,1 mil toneladas na safra de arroz em decorrência à falta de água para irrigação e das altas temperaturas principalmente no estado do Rio Grande do Sul Com o plantio encerrado da soja as atenções se voltam para o andamento da colheita da oleaginosa que já ultrapassa 50% em todo o país de acordo com o boletim publicado nesta quinta a expectativa é que a produção do grão alcance 122 milhões e 760 mil toneladas O avanço da colheita da soja dito o ritmo do plantio do milho segundo a safra como destaca o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Guilherme Bastos Ainda seguimos uma fase em que temos ainda para concretizar o tamanho dessa safra o Mato Grosso parece que está avançando muito bem é esse monitoramento que a gente espera que a Conab consiga fazer trazendo o número só a estatística agropecuária ela é isolada sem análise do contexto econômico ela perde muita consistência e é nesse sentido que a Conab tem trabalhado e isso dá exatamente mais consistência aos números que são levantados então e nos dá suporte antecipar essas tendências para que a gente possa formular melhor as nossas políticas Atualmente a Conab estima que cerca de 74% da área de milho segundo a safra já está semeada Destaque para o Mato Grosso com 94% plantado A expectativa para o cereal é que haja um crescimento na produção total de 29% podendo chegar a 112 milhões e 300 mil toneladas Já para o arroz é esperada uma redução na colheita sendo estimada em 10 milhões e 300 mil toneladas enquanto que para o feijão há tendência de estabilidade na produção das três safras da leguminosa como explica o gerente de acompanhamento de safras da Conab Rafael Fogaça Nós estamos prevendo uma produção próxima de 3 milhões de toneladas é uma produção bastante confortável para o nosso abastecimento interno é acima do consumo na primeira safra houve uma redução de produtividade principalmente por conta das adversidades climáticas no sul do país mas como o feijão é produzido em todo o Brasil os efeitos da quebra de safra lá não foram muito extremos e agora para a segunda safra ela está sendo implantada em condições climáticas mais favoráveis espera uma retomada na produtividade e com isso a gente vai regularizar o abastecimento de feijão além da terceira safra que ainda vai ser semeada em meados do ano que pode vir compensar qualquer tipo de adversidade que ocorre na segunda em relação ao mercado externo as estimativas de exportações para soja milho e feijão permaneceram estáveis em 80 milhões de toneladas 35 milhões de toneladas e 200 mil toneladas respectivamente de acordo com o superintendente de inteligência e gestão da oferta da companhia Alain Silveira no caso do trigo houve uma elevação nas estimativas para as exportações mesmo com o aumento os estoques de passagem devem permanecer estáveis em torno de 180 mil toneladas o que a gente acompanha nos últimos meses é uma alta expressiva em fevereiro a gente exportou mais de 800 mil toneladas de trigo a nossa estimativa já é de exportação acima de 2 milhões de toneladas que é um número maior da série dos últimos 10 anos então o mercado está extremamente aquecido pela combinação de preços competitivos aqui no mercado interno em relação aos preços internacionais por outro lado o Brasil consome pouco mais de 12 milhões de toneladas de trigo então para fazer frente ao abastecimento interno é provável que se tenha uma importação mais elevada de trigo que compense essas exportações mais altas até porque também a Argentina nossa principal parceira comercial vem com uma produção melhor do que a última safra ainda com relação aos cenários de mercado externo o diretor de política agrícola e informações da Conab Sérgio Dezem reforça que a atual situação geopolítica mundial tem gerado incertezas o que resulta em volatilidade nos preços é muito grande a participação da Ucrânia no mercado internacional e essa ausência de produção está causando muita volatilidade no mercado futuro desses dois produtos essa volatilidade ela é explicada pelas incertezas nós não sabemos quanto esse país vai produzir e como esse cereal vai ser colocado no mercado nós temos um momento de muitas incertezas mas com uma certeza muito marcante que o Brasil está colocando no mercado uma grande safra com produtividade muito alta e tem a certeza de que vai plantar a próxima safra durante o webinar do sexto levantamento a Conab também apresentou o percentual de participação dos fertilizantes nos custos para as culturas de soja milho e trigo de acordo com o estudo atualmente a influência destes produtos fica dentro de uma margem entre 30 a 40% nos custos variáveis a depender da região produtora e do produto analisado o gerente de custos de produção da companhia Rodrigo Souza pondera sobre os impactos dos preços de fertilizantes para os produtores se somarmos os custos com fertilizantes aqueles destinados a defensivos e sementes por exemplo esse percentual pode atingir até 70% então qualquer alteração nesses valores representa um peso muito grande e de fato vai ocasionar mudanças significativas nos patamares de custos de produção apesar do aumento nos custos de produção há uma dificuldade ao longo de toda a cadeia desde a produção até o varejo de se transmitir esses aumentos para os níveis de consumo então os consumidores vão sentir algum aumento mas não na mesma intensidade que os custos de produção de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior cerca de 22% dos fertilizantes importados no último ano tiveram como origem a Rússia seguido da China com 15% e do Canadá com 10% Para mais informações sobre a Safra Nacional de Grãos basta acessar o levantamento completo disponível no site da Conab em www.conab.gov.br Reportagem Flávia Agnello Reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes é o objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes lançado pelo governo federal nesta sexta-feira no Palácio do Planalto O Plano Nacional de Fertilizantes é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes para os próximos 28 anos promovendo o desenvolvimento do agronegócio nacional e considerando a complexidade do setor com foco nos principais elos da cadeia o presidente da República Jair Bolsonaro destacou a importância do plano para a produção brasileira e ressaltou a presença de embaixadores de outros países presentes no evento demonstrando a preocupação com a segurança com a segurança alimentar de embaixadores de embaixadores assinados nesta sexta-feira o documento também institui o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas órgão consultivo e deliberativo que coordena e acompanha a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes A ministra da Agricultura Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina explicou que não se trata do país alcançar autossuficiência mas sim de ter autonomia com o percentual reduzido de dependência externa para o fornecimento de fertilizantes ao produtor Não estamos buscando autossuficiência mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza o agronegócio que é pujante competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo Por isso venho trabalhando junto ao Itamaraty na manutenção do fluxo de nossos principais fornecedores internacionais enquanto desenvolvemos nossas estratégias nacionais Essa é a diplomacia dos fertilizantes ou dos insumos porque temos outros insumos que também temos que garantir No próximo dia 12 a ministra viaja ao Canadá para tratar do tema após ter visitado o Irã recentemente e a Rússia no ano passado O Plano Nacional de Fertilizantes buscará readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação ao atender sua crescente demanda por produtos e tecnologias de fertilizantes Pretende-se assim diminuir a dependência de importações em 2050 de 85% para 45% mesmo que dobre a demanda por fertilizantes Para o Momento Agro de Brasília Sérgio Pastor Você acompanha o Agro e Negócios na 101FM A número 1 do seu rádio 101 Destaque da semana com Cristiano Machado E o governo O governo de São Paulo sancionou nesta semana o projeto de lei que transfere de forma definitiva terras pertencentes ao Estado para produtores assentados A sanção foi do governador João Dória Serão beneficiadas mais de 30 mil pessoas das 7.133 famílias que vivem em 140 assentamentos estaduais distribuídos por 150 mil hectares Essas informações esses números são da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado Para isso os produtores devem comprovar que já utilizam os espaços com agricultura familiar ou que tenham a sua concessão há 5 anos Dessa forma ele estará habilitado a realizar o pagamento de 5% do valor da localidade podendo parcelar o montante por um período de 10 anos Com a iniciativa o governo do Estado garante a permanência nos lotes e a continuidade da política pública agrária por meio de instrumentos de segurança jurídica às famílias assentadas A Fundação ITESP fornecerá assistência técnica e extensão rural às famílias beneficiadas pelos planos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários do Estado A lei prevê ainda restrições na divisão de terras o cumprimento da legislação ambiental e a efetivação do cadastro ambiental rural do imóvel e os agricultores também não poderão negociar o título de domínio do lote por 10 anos contados da data da hortorga salvo exceções previstas em regulamento e não poderão transferir o imóvel recebido para pessoa física ou jurídica exceto quando se tratar de trabalhador rural com terras insuficientes para garantia de sua subsistência na prática caso o produtor tenha interesse em vender o lote será necessário requerer a anuência da fundação ITESP e o novo comprador deverá atender ao perfil de agricultor familiar podendo adquirir até mesmo duas áreas no caso de terras localizadas em mais de um município será cobrado o valor do hectare de acordo com a tabela oficial do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento a quantia arrecadada deverá ser revertida para aplicação no desenvolvimento dos planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários e também para as atividades da fundação ITESP agro e negócios na 101 FM com Cristiano Machado E nós vamos falar agora sobre a lei sancionada nesta semana pelo governo do Estado que transfere de forma definitiva as terras pertencentes ao Estado para produtores assentados gentilmente atendendo aqui a reportagem do programa agro e negócios na 101 FM a número 1 do seu rádio o secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo o doutor Fernando José Costa doutor muito obrigado por sua gentileza atenção conosco aqui do programa agro e negócios eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta iniciativa o objetivo do Estado o que ela significa em termos sociais e também de desenvolvimento para o nosso Estado de São Paulo mais uma vez muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa bom dia doutor bom dia Cristiano e ouvintes do agro e negócios o título de propriedade é de fato um sonho um objetivo de vida de qualquer pequeno produtor rural sonho que o governo de São Paulo realizou nesta semana com a sanção do projeto de lei que transferiu de forma definitiva terras que pertenciam ao Estado para os produtores rurais assentados terão direitos os produtores que comprovarem que utilizam os espaços com agricultura familiar ou que tenham a sua concessão há pelo menos cinco anos os habilitados pagarão somente cinco por cento do valor da terra que poderá ser parcelado em até dez anos vão ser beneficiadas sete mil cento e trinta e três famílias somando mais de trinta mil pessoas produtores que vivem em cento e quarenta assentamentos estaduais distribuídos por cento e cinquenta mil hectares é uma iniciativa sócio-econômica não secretário é uma ação de cidadania e justiça social para quem cuida da terra quem usa a terra para sustento para produção agrícola familiar com a posse das terras as famílias assentadas terão mais tranquilidade terão segurança jurídica e por isso autonomia para cultivar crescer e assim gerar renda e melhor desenvolvimento para si próprios e para o estado de São Paulo e a assistência técnica como fica o governo liderado pelo governador João Dória avança também no apoio que dá aos assentamentos um dos vários programas que a Secretaria da Justiça e Cidadania por meio do nosso Instituto de Terras do Estado de São Paulo o ITESP oferece é o Cultivando Negócios o programa tem como objetivo aumentar a produção o lucro e criar novas tecnologias para os agricultores e as comunidades quilombolas o slogan criado pelo governo resume bem o que é plantou colheu vendeu esse modelo de negócio comercializou nos últimos três anos cristiano cerca de um bilhão de reais uma marca que ultrapassou as melhores expectativas e que mostra o sucesso do programa é uma defesa da agricultura familiar do pequeno produtor agrícola e da justiça social obrigado ouvimos ouvimos o secretário da justiça e cidadania de são paulo fernando jose da costa mais uma vez doutor fernando muito obrigado por sua participação a sua entrevista o senhor poder ceder um pouco do seu tempo para falar aqui para o oeste do estado de são paulo para o norte do paraná e também no sul do mato grosso sinal da 101 fm chega a 82 municípios dessas regiões onde vivem um milhão e meio de pessoas muito obrigado pela atenção e sempre os microfones do agro e negócio estarão abertos aqui para o senhor e todo o governo do estado de são paulo divulgar ações concretas para as políticas públicas da agricultura em nosso estado 101 101 101 se crede é para todo mundo pergunte para quem é dono eu sou marcela empresária associada se crede há oito anos pergunta que eu respondo o se crede é uma cooperativa né e os associados participam de assembleias fernanda os associados participam e decidem tudo juntos é uma relação muito transparente e é verdade que o se crede apoia a economia local é verdade sim o se crede sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região tecnologia é muito importante para mim é verdade que quem é do se crede tem atendimento pelo whatsapp e até aplicativo sim o se crede tem um assistente virtual pelo zap o tel é um aplicativo super fácil de usar afinal o se crede é para mim para você o se crede é para todo mundo procure uma agência se crede ou fale com quem é dono 101 fm a número 1 de prudente voltamos a apresentar na 101 fm o agro e negócios a ministra da agricultura pecuária e abastecimento tereza cristina se reuniu nesta quinta-feira com representantes de países árabes para debater a possibilidade de aumentar a exportação de fertilizantes para o Brasil segundo a ministra com a redução das exportações da rússia e bielorrússia o Brasil precisa trabalhar em uma diplomacia dos insumos juntos os países árabes fornecem 26% dos fertilizantes importados pelo Brasil segundo a câmara de comércio árabe brasileira entre os principais fornecedores do bloco estão marrocos catar arábia saudita egito omã e argélia a ministra disse que o ministério da agricultura vai conversar com empresas e cooperativas do setor agrícola sobre o interesse em aumentar a compra desses produtos dos países árabes é muito importante mostrar o potencial dos países árabes no suprimento para que as empresas brasileiras que já conhecem muitas e já conhecem o potencial mas que a gente possa fazer vocês falaram aqui uma coisa muito importante na logística não adianta a vida na cria cheia e voltar vazio nós temos que ter essa via de mão dupla o Brasil importa mais de 85% dos fertilizantes usados na agricultura e no caso do potássio são 95% do seu consumo o governo também trabalha na logística para importação de fertilizantes o presidente da câmara de comércio árabe brasileira Omar Shofi disse que a entidade também irá trabalhar para aproximar ainda mais as empresas árabes de produtores brasileiros os países árabes são fornecedores importantes para o agronegócio brasileiro de diferentes tipos de fertilizantes e ao mesmo tempo o Brasil é muito importante para os países árabes em matéria de segurança alimentar a ministra Tereza Cristina se reuniu mais cedo com integrantes do Conselho Agropecuário do Sul onde decidiram levar ao conhecimento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação a FAO a preocupação com sanções à exportação de fertilizantes para o Momento Agro de Brasília Sérgio Pastor Experimentos Tecnologias Agrícolas e as técnicas para produzir mais e produzir melhor E com esta informação nós encerramos o programa Agro e Negócios deste domingo na 101FM a número 1 do seu rádio O Agro e Negócios tem a apresentação e produção de Cristiano Machacha participação especial do engenheiro agrônomo João Menezes de Souza Neto com o Café da Pecuária A direção geral é de Bruno Maluli e os trabalhos técnicos sobre a coordenação com a condução de Cleto Lourenson Mais uma vez muito obrigado a vocês que acompanham a 101FM a número 1 do seu rádio o Agro e Negócios chega para os ouvintes da 101FM de 82 municípios do Oeste Paulista do Norte do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul onde vivem 1 milhão e meio de pessoas que recebem o sinal da 101 a número 1 do seu rádio e também pela internet para todo o restante do estado para o Brasil e para o mundo vocês conferem as principais informações do campo do nosso estado e do nosso país todos os domingos às 7 da manhã aqui na número 1 retornaremos no próximo domingo às 7 da manhã e eu já desejo a todos um excelente domingo uma ótima e abençoada semana e nos reencontraremos no próximo domingo às 7 da manhã aqui na 101FM você que perdeu o programa clique no www.norteagropecuario.com.br e confira todos os detalhes todo o conteúdo que apresentamos no programa neste domingo fiquem agora com a programação da 101 vem aí Teodoro com o seu programa maravilhoso os amigos do Teodoro ao Marcelo e toda a programação da 101 neste domingo retornaremos no próximo domingo às 7 da manhã até lá Obrigado por acompanhar na 101FM o programa Agro e Negócios hoje ficamos por aqui mas o Agro e Negócios volta no próximo domingo a partir das 7 da manhã na número 1 do seu rádio com Cristiano Machado domingo às 7 da manhã a 101FM apresenta um programa feito para as mulheres e homens do campo Agro e Negócios com Cristiano Machado confira técnicas tecnologias agrícolas experimentos úteis para você produzir mais e melhor Agro e Negócios oferecimento se crede a gente coopera o campo prospera e aí Obrigado.